Eles precisam ter vocação. Quando nascem, passam por uma triagem para descobrir se a genética fez a parte dela. E a partir daí, começa a história de um cão que presta serviços à sociedade. Este animal, atento às instruções do militar, é o Axel. Ele foi treinado para fazer trabalhos de obediência e, quando vai às ruas, ajuda no controle de tubutos. O canil da Polícia Militar em Uberlândia possui oito cães no platel, para atender 18 cidades da região. Somos quatro equipes que trabalham de outornamento, totalizando um total de 24 horas o empenho da roca, que é a ronda ostensiva com cães adestrados. Então, cada equipe tem o seu animal. Nesse período, ele trabalha, tem um X horário, hora operacional, e tem um X horário que trabalha no empenho, no condicionamento do animal. O adestramento é feito através de brincadeiras e estímulos. Na pista, eles aprendem a perder o medo dos obstáculos e a enfrentar o perigo. Como é o caso de Blade, ele recebeu ordens para capturar o inimigo. Ele tem aptidões para ser um cão de polícia, porque tem muitos cachorros que, talvez, nos testes que a gente faz, ele tem alguma fala e que não serve para ele. Então, o nosso cachorro tem que ser quase perfeito. Book é da raça Beagle. Tranquilo, dócil, ele tem apenas dez meses e há cinco está em treinamento, mas já apresenta bons resultados na busca de entorpecentes. Um cachorro que nós estamos testando aqui no caninho, inclusive, já tem um animal da mesma raça dele, uma fêmea, que já trabalha há dois anos com grande sucesso, e ele está no mesmo caminho. Danger é o número um do platel. Na busca por entorpecentes, ele não deixa passar nada. O animal, ele trabalha com um objeto e, com o decorrer do tempo, dentro daquele objeto, é introduzido a droga. Para quê? Aquele objeto a gente chama de guia olfativa. Então, toda vez que ele procura a droga, na verdade, ele está procurando aquele brinquedo. No momento algum, ele tem contato com a droga. Ele tem contato com células olfativas das drogas, somente o cheiro da droga. E para realizar um bom trabalho, a parceria precisa dar certo. Uma relação de respeito entre o policial e o cão. É uma relação de confiança, né? Porque o homem em si, ele depende do cão. E o cão também depende do homem. Por que o homem depende do cão? Principalmente, no nosso caso, que somos policiais, a gente depende para encontrar aquele material ilícito que está escondido. E o cão é totalmente dependente do ser humano, por viver em matilha. E, no caso mais específico da PM, ele depende da brincadeira. Todo treinamento que é feito com ele é através da brincadeira.